Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a agressividade das crianças. Crianças que estão com comportamentos muito ruins de bater, de agredir, de machucar, de jogar coisas. O que a gente pode fazer para ajudar essas crianças? Esse vídeo foi inspirado por uma pergunta lá que eu recebi no Instagram da Dea, que foi assim. Qual é a sua opinião quanto à punição física, tapa, beliscão, peteleco, para impor limites nas crianças e frear comportamentos inadequados para crianças com TEA nível 1? Muito se faz uso na nossa cultura dos pequenos tapinhas, de castigos para ensinar crianças, para ensinar o que elas podem e o que elas não podem fazer. Primeiro, nós vamos partir do princípio de que essa criança está com comportamento mau e não que ela é má. Não essa história de muitas vezes me mandam, meu filho puxou o tio do meu marido, que é um cara ruim. Meu filho tem sangue ruim porque ele não se importa, ele agride, ele bate nas pessoas. Então nós não vamos partir do princípio de um julgamento de valor, de um caráter ruim. Nós vamos entender que a criança está com comportamentos ruins que precisam e podem ser tratados e modelados. Muitas vezes, a maioria das vezes, quem emite comportamentos ruins está sofrendo. Na maioria das vezes, quem bate, quem agride é o que mais tem dores. Então a gente precisa cuidar dessas dores. O que está acontecendo com essa criança? Ela não consegue se comunicar? Ela está apanhando? Ela está em um ambiente pesado que faz ela ficar desorganizada? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é na punição. Punição. Dá pequenos tapas, dá beliscões, dá sacudidas. É comum a gente se desorganizar e agredir uma criança nesse intuito, achando que está ajudando ela a aprender comportamentos. Mas esse comportamento de bater tem três problemas. O primeiro problema é que a criança fica com muito medo de um adulto. Por quê? Imagine alguém três, quatro vezes o seu tamanho vir para cima de você com um jeito muito desorganizado, te dando pequenos, mesmo que sejam pequenos petelecos. Para você, que é pequenininho, um peteleco de alguém quatro vezes maior tem uma força muito maior do que a pessoa que está aplicando, acha que está doendo, porque nela dói muito pouco. Mas numa criança, quatro dedos nossos podem pegar metade de um braço. A força com que a gente coloca pode ser muito maior do que a gente pensa, principalmente para crianças que estão no espectro e que têm hipersensibilidade. Então o primeiro ponto é, essa criança que está agredindo, ela também apanha? É o primeiro ponto. Porque uma criança que tem medo, que tem pânico de alguém, que está assustada, é o oposto da organização. Se a criança está desse jeito, a gente não vai conseguir com que ela fique regulada. Segundo problema é que bater, dar pequenos petelecos serve de modelo. E a gente não está ensinando essas crianças a imitar? A gente não está ensinando essas crianças a fazer o que os pares na sociedade fazem? Então, se ela está vendo bater, se ela está vendo pegar coisas, pegar no braço, se ela está vendo coisas serem retiradas com força, é exatamente o que ela vai reproduzir. Terceiro problema. Punição não ensina comportamentos novos. Não fica claro para a criança o que ela precisa, então, fazer no lugar daquele errado. Para ensinar o comportamento correto, dá um trabalhão. A gente precisa dar modelo, a gente precisa fazer reforçamento de comportamentos adequados, encadeamento de respostas. Eu tenho vários outros vídeos que ensinam a ter comportamentos adequados e eu vou fazer muito mais aqui para vocês no canal. Então, não adianta. Se você tem agido um pouco assim com a criança, tem feito essas pequenas punições, tem batido nas crianças ou conhece alguém que tenha feito isso, para. Para porque não vai funcionar e pode ter o efeito contrário do que você espera. Vamos aprender e nos capacitar a ensinar e modelar comportamentos corretos. Combinado? Então, se você conhece pessoas que podem aproveitar esse vídeo, compartilha, para que essa informação chegue a mais seres. Um beijo para vocês e até o próximo. Tchau, tchau.